Você já se perguntou como seu cachorro vê você? Explicamos tudo sobre o assunto neste vídeo do Perito Animal. Como os cães veem os humanos A forma como os cães nos veem depende de todos os seus sentidos e, principalmente, de como o seu cérebro processa os estímulos captados por essas vias. Sabemos que o olfato e a audição são os sentidos primários e mais desenvolvidos da espécie canina. Ambos fornecem aos cães muito mais informações sobre nós do que apenas a visão. É por isso que, por exemplo, o seu cão sabe quando você está voltando para casa sem precisar te ver, pois consegue identificar o seu cheiro e ouvir a sua voz a vários metros de distância. Vamos dar uma olhada mais de perto em quais fatores influenciam a forma como os cães nos veem. Sentidos Concentrando-se na visão, os cães são capazes de processar estímulos visuais complexos, como características de diferentes rostos. Além disso, foi observado que a atividade cerebral aumenta quando os cães veem fotografias de pessoas em comparação com as de objetos. Isso mostra que, mesmo quando não há interação direta, o cérebro canino desencadeia uma série de emoções ao perceber visualmente um rosto humano. Linguagem corporal Nossos cães percebem facilmente qualquer alteração em nossa postura, gestos, ações e expressões faciais. E, além disso, um estudo publicado na revista Learning and Behavior revela que os cães percebem, nos rostos humanos, as expressões das emoções básicas, que também são capazes de sentir. Medo, raiva, alegria, tristeza, nojo e surpresa. E eles tendem a ser afetados por eles. Os cães não os veem como cães? Não. Vários estudos comprovaram que os cães mudam seu comportamento ao interagir com as pessoas. Isso mostra que eles são perfeitamente capazes de compreender que somos diferentes deles. Sabe-se também que conseguem diferenciar uma pessoa da outra, utilizando todos os seus sentidos. Durante muito tempo, esta capacidade foi atribuída principalmente ao olfato. Mas novos testes revelaram que os nossos cães podem nos reconhecer apenas ouvindo a nossa voz. Outros estudos sugerem que os cães respondem de maneira diferente aos sons ou vocalizações humanas. Eles também tendem a reagir como base nas emoções com o qual são infectados por meio desses estímulos auditivos. Por exemplo, eles são capazes de diferenciar o barulho do choro e do riso humano. E seu comportamento tende a refletir as suas emoções. A importância do cheiro. O olfato está envolvido na formação e manutenção do vínculo do cão com os demais membros do seu grupo social, sejam eles humanos ou outros animais. Também está comprovado que os cães não só reconhecem perfeitamente o cheiro dos seus tutores, mas também qualquer estímulo olfativo, anormal ou incomum proveniente de processos fisiológicos ou alterações femorais do corpo humano. Isso permite saber, por exemplo, que uma mulher está grávida, que alguém está com medo ou estressado, e até mesmo que alguém sofre de alguma doença ou distúrbio metabólico. Descubra como os cães percebem que sua tutora está grávida no vídeo que deixamos para vocês no cartão. No entanto, um estudo publicado na Animal Cognition revelou que as reações dos cães a essas percepções olfativas são mais positivas quando vêm de uma pessoa familiar. No mundo canino, a maternidade e a paternidade não têm o mesmo significado ou carga emocional que nós, humanos, atribuímos historicamente a elas. Na natureza, é necessário que os filhotes se tornem independentes dos pais para garantir a continuidade da própria espécie. Isso não significa que os cães se esqueçam dos pais, pois está comprovado que mães e seus filhotes conseguem se reconhecer principalmente pelo olfato mesmo anos depois de separados. Porém, romper o vínculo materno é necessário no ciclo de vida de todos os cães e desde que feito no momento certo, não implica nenhum tipo de sofrimento para a mãe ou para os filhotes. Portanto, não é correto dizer que os cães nos veem como uma matilha ou como seus pais, porque essas crenças não estão de acordo com a natureza e o comportamento canino. Mas, sem dúvidas, os cães nos reconhecem como uma referência dentro do seu grupo social. Se quiser continuar aprendendo sobre o comportamento dos cães, não perca a playlist que deixamos aqui. Conta pra gente! Você vê seu cachorro como seu filho? Até a próxima, peritos e peritas!